Madrugada Que o dia tão depressa amanheceu No seu corpo descobri caminhos lindos onde andei Sentimentos que não conhecia, agora sei Tantos beijos que calaram nossas bocas Revivendo na lembrança o amor que existe em nós dois Descobri felicidade e prazer quando toquei você Quanto amor e alegria eu senti nesse querer Te amei como se ama alguém pela primeira vez Por isso chamo Vem depressa, vem ficar comigo Vem levar meu coração Sem você não faz sentido Vem depressa, vem ficar comigo Descobri que o meu amor Sem você não faz sentido No seu corpo descobri caminhos lindos onde andei Sentimentos que não conhecia, agora sei Tantos beijos que calaram nossas bocas Revivendo na lembrança o amor que existe em nós dois Descobri felicidade e prazer quando toquei você Quanto amor e alegria eu senti nesse querer Te amei como se ama alguém pela primeira vez Por isso chamo Por isso chamo Vem depressa, vem ficar comigo Vem depressa, vem ficar comigo Vem levar meu coração Vem depressa, vem ficar comigo Vem depressa, vem ficar comigo Vem depressa, vem ficar comigo